Oi amiguinhos, bem vindos ao canal da Tia Flá e no vídeo de hoje, uma disputa emocionante com LOL Surprise! Produção, dá oi pros amiguinhos de casa produção! Vamos brincar de LOL? É jogo produção, você não gosta de disputa? Então vamos brincar! Ah, eu vou tirar a minha LOL, você tira o seu LOL, coloca lá atrás. Essa é a torcida, tá bom produção? O jogo de hoje é... Fábrica Fashion LOL Surprise! Olha que legal! Opa, minha torcida caiu, não pode! Esse jogo é muito divertido, fácil, mas precisa ser bem rápido. Cada um tem uma lupa, esses cartões com as LOLs, surpresa! A gente pega um cartão, com a lupa vê qual é a LOL, eu ligo o botão, pode ser no lento, que tem o desenho de uma tartaruga, ou o mais rápido, que tem o desenho de um coelho. Você sabe qual é o bonequinho que você pegou, então você coloca a bolinha aqui, cada um coloca numa esteira. Vamos deixar virado. Ligado, vai andando. Você precisa procurar qual é a boneca que você achou, é só um exemplo. E também a roupinha e os acessórios. Às vezes vem só a roupinha... Ih, produção já errou! Derrubou, tem que começar tudo de novo. Às vezes vem só a roupinha, às vezes só acessórios. Vai depender da bonequinha que estiver no seu cartão surpresa. Entendeu, produção? Ah, a gente pode pegar a mesma bonequinha ou bonequinha diferente. Mas os cartões são os mesmos, tá, produção? Então não tem mais fácil, mais difícil. Vai depender de qual você pegar. Pode embaralhar aí os seus cartões. Assim que terminar de montar, precisa usar o pegador. Ela vai andando. Montou tudo, com o pegador você tira e coloca aqui atrás. Quem conseguir montar as três... Quem conseguir montar três, primeiro é o vencedor. Xiii, já vi que produção, ó. Vai perder, produção! Eu vou deixar as bolinhas aqui perto, ó. Mas não pode derrubar nada. E tem que ser no tempo. Se ajudar com a mão, perder o ponto. Essa é a velocidade tartaruga. Não é esse cartão não, produção. Agora vamos para a velocidade coelho. Mais rápido. A primeira rodada para a gente treinar vai ser velocidade tartaruga, tá bom? As duas últimas, coelho. Chegando aqui, precisa estar completo. Ah, pode fazer isso. Mas se cair os cartões, você tem que começar de novo. Preparado, produção? Eu vou deixar minhas cartinhas arrumadinhas. Fácil para pegar. Quem está torcendo para a Tia Flá? Êêêêêê! Quem torce para a produção? Êêêê! Um, dois e já! Preciso saber o acessório e a roupinha. Já! Colocar também precisa colocar com o pegador. Produção está perdido. Eu vou ganhar. Ah, eu preciso confirmar acessório. É, óculos. Óculos, óculos. Óculos. Cadê o óculos? Esse. Vai. Vai, Tia Flá. Tia Flá está ganhando. Óculos e sapato. Um. Agora eu preciso do outro. Mais um cartão. Produção está perdido. A Tia Flá vai ganhar. Ixi. Não sei qual que é essa. Hum. Cadê? Essa. Está na metade já. Vai cair, vai cair. Produção, está difícil, hein, produção? Dá mais uma olhadinha. Será que ela está com o sapatinho aqui? Não, precisa colocar o sapatinho. O sapatinho preto. Esse. Arrumou. Duas. Ih, produção, vai perder? Vai perder? Agora, essa outra. Ixi, tem acessórios na cabeça. Óculos. Hum. Qual será? Ah. Oh, esqueci de colocar a bolinha. Estou na última produção. Essa. Ixi, qual que é a roupinha? Ah, preciso ver a roupinha de novo. É difícil. Ixi. Qual é a roupinha? Ai, estava grudado. Não é? E agora? Será que eu fiz errado, produção? De novo. É um vestidinho. Será que é essa eu fiz errado? Essa eu fiz errado, produção. Tem que começar de novo. Roupinha. E o sapatinho. Produção, você está indo bem. Empatou. Não. Produção, você não vai ganhar não, produção. Esse. Ai. Arrumou. Parou. Não. Pode tirar, produção. Se eu errar, aí tudo bem. Primeira carta da Tia Flá. É essa LOL. Eu acho que ela chama Bombom. Não vou saber o nome de todas. Então, ela tem óculos, o vestidinho e sapatinho. O óculos. A bonequinha é essa, ó. Cabelinho. Óculos e o sapatinho. O vestidinho é de lacinho. Na ponta. E essa bonequinha. Um ponto pra Tia Flá. A próxima que eu peguei foi essa. Eu tinha colocado a roupinha errada. Devolvi. Fiz tudo de novo. Ó. O cabelinho. Essa LOL. tirando o sapatinho. A roupinha é vestidinha. Não é vestidinha. É uma sainha e uma blusinha. Ó. A barriguinha de fora. É essa daqui. E a bonequinha. Dois pontos. Nossa. Quase que eu perco, hein, produção. Se eu não tivesse pego essa LOL. Terceiro cartão. Mais uma LOL. O cabelinho de coque em cima. Franginha. Tá de óculos. E o sapatinho. É um vestidinho. Ó o vestidinho. Todo preto. Não dá pra ver a cor. Mas é o vestidinho. E essa LOL. No vestidinho fica o colarzinho, ó. Ó lá. Ganhei, produção. Mas o jogo não acabou. Então vamos escolher mais três cartões. E será a velocidade coelho, produção. Na tartaruga você já perdeu. Imagina no coelho. Tia Flá vai ganhar. Um, dois e... Já. Vamos ver qual é a LOL. Olha a LOL da Tia Flá. Já sei. Coloca a bolinha. Ixi, agora tem que ser super rápido. Virou tudo. Consegui uma. Esse é mais difícil, hein, produção. Ué, será que tá errado? Ixi. Eu tô toda atrapalhada. Eu fiz errado, produção. Esse short não tá encaixando na LOL, não. Não é. Errei. Será que não é essa, LOL? É essa. E a roupa? Aqui, a roupa. Ai. Cadê, cadê, cadê? Oh, nossa produção. Não acredito que eu vou perdendo mais rápido. Ah, já sei. Ah, já sei. Essa. Agora, roupinha. Qual que é roupa? Essa. E esse. Ah, quase caiu. Outro. Último. Produção. Cadê? Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Vai cair, produção. Empurrou com o dedo. Tá fora. Não, produção. Pode fazer tudo de novo. Você empurrou com o dedo. Hum, será que é esse? Ah, o meu carinho. Você acabou? Ai, deixa a Tia Fá colocar aqui. Vamos conferir. A bonequinha. Acessório. Óculos, o sapatinho. E o vestidinho de lacinho. Tá certo. Um ponto pra produção. Será que vai empatar? Próxima. Coquinho lá em cima. Não tem... Ah, acessório tem os brincos e o sapato. E a roupinha, o shorts desfiado, blusa na cintura e uma blusinha. Ah, produção acertou. Não acredito. Último. Vamos ver. Roupinha com blusa amarrada na cintura. Bracelete e... Ah, não acredito. Produção ganhou por pouco, amiguinhos. Mas a Tia Fá ganhou a primeira rodada. Produção ganhou a segunda rodada. E empatou, produção. Hoje todo mundo tá feliz. Quem torceu pra Tia Fá tá feliz e quem torceu pra produção também está feliz. Obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você gostou e quer que eu traga mais jogos diferentes aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like. Tchau, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Oh, coloquei brinco. Não é o brinco, produção. É brancelete. Tchau.